Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Minha mãe sempre reclamava que quando eu falava tipo assim, ai, meus poros nananã, meus poros e mencionava alguma coisa na minha pele, fazia alguma resenha de base, falando, ai, marca a linha de expressão, nananã, ela falava assim ai, mas eu não consigo ver, meu Deus eu não consigo ver, e ai eu sempre falava ai mãe, como é que eu vou mostrar meu poros, que não sei o que ai a gente sempre faz assim com a mãe, a gente finge que ela, o aprendendo dela não vai em consideração mas ela fala tanto que ai as vezes fica na nossa cabeça, então mãe, olha, isso aqui é pra você, comprei uma lente nova dá pra ver meus poros agora? essa compra foi pra você, eu pensei só em você, a única que me falava que não conseguia ver meus poros, dá pra ver meus poros agora? acho que dá pra ver até o cabelinho do meu nariz, né? Nossa senhora, porque eu fui comprar uma lente dessa mas enfim, mãe, tá satisfeita? Pra você se você falar que não tá vendo meus poros ainda, você que vai pagar essa lente pra mim bom, e ai, eu tô determinado o vídeo de hoje vai ser uma das minhas tentativas de que, como vocês viram ai eu tenho muitos poros na ponta do nariz e mano do céu, eu posso fazer tudo na minha vida que eu não consigo obstruir, obstruir? desobstruir os meus poros sempre ficam muito pretinhos, sabe? a ponta do meu nariz é cheia de coisinha pretinha e ai eu faço esfoliação, após esfoliação limpeza de pele bl 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 Esse aqui da Dyson, que ele é tipo uma espátulazinha que vem... E tem instruções em português, o que me deixou muito doido. Mas enfim, é uma espátula que tem dois lados pra você meio que espremer cravos e espinhas, entendeu? E aí você pode higienizar ela e voltar a espremer. E aí eu vou tentar fazer isso na ponta do meu nariz. E eu também comprei, não sei porquê, mas eu comprei também esse pincelzinho, que ele é pra você fazer esfoliação na ponta do nariz. Inclusive tem uma moçoila aqui, ó, fazendo exatamente isso. Ela pega isso aqui e fala pra colocar água e sabão e esfoliar a ponta do meu nariz. Especificamente pra tirar oleosidade e resíduos de maquiagem. Estou determinado a tirar os troços pretos do meu nariz. E aí, ainda mais com essa lente nova, que eu quero dar um zoom pra vocês, bem assim, tá? Daí eu tenho mais três produtos aqui, que é pra região dos olhos. Que eu comprei... E já quebrei. Eu comprei esse Corvex. Ele é um Corvex pequenininho, só pra essa região aqui do olho. Porque eu já tenho um, mas eu odiava. E aí eu comprei um novo pra ver se vai dar certo. Comprei esse Corvex muito doido, que a gente também vai ver se vai dar certo. E eu comprei essa máscara da Candice Perenice, que ela promete deixar todas as máscaras de cílios à prova d'água. E eu amo a máscara de cílios à prova d'água. E tem algumas que eu queria muito que fosse, porque eu amo a fórmula, mas infelizmente elas não são a prova d'água. Daí, assim, pra facilitar a minha vida, a gente vai começar tentando espremer o meu nariz com essa espátulazinha aqui. Mas tá frio em São Paulo e pra facilitar a minha vida, pra já não sentir tanta dor, porque eu já sei que vai ser doloroso, a gente vai testar essa máscara aqui da The Body Shop, que ela é uma máscara pra região dos olhos. Mas a gente vai usar nos olhos e vai dar um migué no nariz também, porque você pode aquecer ela ou esfriar e aí usar essas propriedades de... É uma bolsa de água quente ou uma bolsa de água fria. Só que ela vem nesse formato aqui, pra você colocar nos olhos assim. Então vamos lá, eu vou aquecer essa máscara, daí a gente vai deixar ela um pouquinho nos olhos, depois vai botar um pouquinho no nariz pra tentar remover esses cravinhos da ponta do nariz. Beleza? Beleza. Essa é a minha tentativa de viralizar no Facebook, com aqueles vídeos de removendo cravos e espinhas. Tudo bom? Então bora lá. Mas antes eu queria fazer em ASMR, você já se inscreveu no meu canal? Se inscreva no meu canal, é o primeiro link aí, tá escrito inscreva-se, por favor. Também deixa seu like, esse vídeo é muito importante pra mim. E o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo. Também me siga nas redes sociais, é o primeiro link aqui. Só clicar no primeiro link na descrição, me siga, por favor. Bom, eu já tô aqui há uns 5 minutos tentando achar um modo de uso desse produto, e simplesmente eu não acho, nem no site da marca, nem na Beleza na Web, nem nada. Eu procurei no YouTube alguma de resenhas, mas parece que nenhuma blogueira fez resenha desse produto ainda. É a máscara aqui, ó. E sinceramente, eu acho que... eu não sei por que ela não tá aparecendo. Parece também um sutiãzinho, né? Eu não sei se é porque eu tô procurando pelo nome errado, eu procurei máscara de gel para olhos, máscara de gel, máscara de descanso. Não achei nada sobre esse produto. Então, assim, como ele é de plástico, eu tô com muito medo de colocar ele no micro-ondas. E até porque eu lembro que nas instruções, eu não lembro como ele falou pra usar, mas eu lembro que nas instruções eu li que pra esfriar é de 10 a 15 minutos no congelador, e pra esquentar é de 5 a 10 minutos. Então eu não sei se, tipo, é 5 minutos no micro-ondas. Eu acho que por ser 5 minutos, deve ser um banho-maria, né? Então eu vou começar... eu vou esquentar a água, deixar a água ferver, e vou deixar 5 minutos dentro da água fervendo. Porque eu acho que é assim, porque não é possível deixar de 5 a 10 minutos dentro do micro-ondas com um negócio de plástico, sabe? Eu não tô afim de botar fogo na minha casa hoje, então a gente vai no banho-maria mesmo. Bom, as informações que eu achei online sobre esse produto é, tipo assim, Quando utilizada fria, ela alivia as dores de cabeça e febre, e quando utilizada morna, alivia a congestão provocada por resfriamento. Só que não diz... Meu Deus, como é que usar... Porque aqui também, ela era marrom e a minha é rosa. Será que isso faz diferença? Bora lá, a água tá fervendo. Seja tudo que Deus quiser, gente. Se eu cozinhar a minha máscara... Foi mal o The Body Shop, foi nas melhores intenções possíveis. Mas é isso, vai ficar aí. Eu vou até dar uma diminuída no fogo, só por via das dúvidas. Porque eu acho que não precisa deixar a água fervente, né? Bom, é isso. Vai ficar aí por enquanto. É, 5 minutinhos. Atenção, deu ruim. Vim reportar que deu ruim. Olha, gente. Ai, meu Deus. Agora minha mão tá toda suja. Ai, socorro. Olha isso. Eu deixei 5... Eu deixei menos de 5 minutos. Eu acho que eu deixei 3 minutos no fogo. Ela ficou mole. E ela furou aqui, ó. Olha o gel aqui, ó. Dá pra ver? Ela furou aqui. Ai, tá quente, cacete. Ela ficou toda enrugada. E mole. E eu tô ainda falando da máscara de gel, tá? Ai, que dó. Desculpa, The Body Shop. Olha como é que ela ficou. Eu não queria tratar sua máscara assim aqui. Realmente, eu não sei o que fazer. Como é que esquentar ela sem ela derreter, gente? Ai, que inferno. Eu vou ficar devendo pra vocês. Deve ser por isso que não tem nenhuma resenha online sobre ela. Porque eu acho que ninguém aprendeu a usar. Aqui. Aqui furou. Tá vendo que tá... O gel tá saindo e tá pegando fogo. Aqui o gel saindo aqui, ó. Ai, tá pegando fogo. Ai, é. Bom, como vocês viram, eu destruí a máscara da The Body Shop. Sorry, The Body Shop. Eu não sei usar mesmo. Foi burrice minha total. Só que aí, a trucada que eu já usava antes dessa máscara chegar, que eu tava tão animado pra usar ela, porque seria uma forma mais bonita, mas é tipo assim, colocar uma toalhinha de rosto na água quente, ou então aquelas sacolas, aquele negócio de água quente. Aquela sacola de água quente, que é bolsa de água quente. Ou então uma toalhinha, que foi o que eu fiz, aí eu coloco no rosto, deixo uns minutinhos e pronto. Tô até meio suadinho, assim. É bem relaxante. É bom se você tem sinusite também. Mas, bom, eu já desenfetei aqui esse negocinho. Vou dar um zoomzão em vocês com o novo zoom da minha câmera. E aí a gente vai tentar tirar. Vamos ver. Eu não sei qual é o lado. Tem esse lado aqui, ó, que a bolinha é menor. E tem esse lado aqui, ó, que a bolinha é maior. Não sei a diferença de um lado pro outro. Eu vou no menorzinho. E aí é só apertar, eu acho, né? Tá funcionando, velho. Bom, doendo tá. Agora se tá saindo alguma coisa, eu não sei. Tá vendo? Chega o meu nariz tá vermelho, tadinho. Deixa eu tentar do outro lado de novo. Bom, tô tentando desse lado aqui, ó. Não sei se tá dando muito certo, não. Ah, saiu umzinho aqui, dá pra ver? Dá pra ver aqui, ó. Sai umzinho. Ai, dói tanto, senhor. Eu tô morrendo de dois. Só saiu um até agora. Sacanagem. Ai, saiu outro. Alô, alô. Graças a Deus. Eu mudei de ponta, tá? Eu tô usando essa aqui agora. E assim, eu tava tentando pressionar pra ver se a espinha saía, o cravinho saía no meio. Mas eu achei mais eficaz, tipo assim, fazer meu dedo de apoio e empurrar o cravinho pra fora, assim, sabe? De baixo pra cima. Ai, assim, que delícia. Ai, que delícia. Dá pra ver aqui? Bem na pontinha, um monte de cravinho, dá pra ver? Ai, sim, essa técnica é maravilhosa. Então, o que que eu tô fazendo? É pressionar aqui, ó. E aí eu empurro pra cima. Ai, que delícia. Tá saindo um monte agora. Eu tô chorando aqui, velho de dor. Eu não sei se eu sinto nojo ou se eu... Ai. Dá pra ver bem na pontinha. Não sei se vai dar pra ver. Dá vontade de espirrar. Dói. Mas tá saindo. Ai, gente, eu não sei se eu consigo fazer mais, não. Mas tá saindo. Mas olha no meu nariz, como já tá bem vermelho. Eram os meus poros que vocês queriam ver. Toma meus poros aqui, ó. Bom, mas tava saindo. Porque eu tenho muito. Dá pra ver que eu tenho muito, 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 muito. Talvez eu tente tirar um pouco mais depois de um banho quente. Que eu sinto que depois do banho quente, aí sim, os negócios ficam muito bom de tirar. A toalhinha quebrou um galho, mas... Nossa senhora, tá doendo muito. Socorro. A próxima ferramenta que eu tenho aqui é isso aqui, ó. Que é um... Meio que um pincelzinho. Eu li errado, eu pensei que era pra esfoliar o nariz, mas não, é só pra lavar o nariz. Au. Ele é bem suave. Meu nariz está doendo muito, inclusive. Ele é bem suave, assim. Daí você passa água, o sabonete, né, facial, e limpa o nariz especificamente. Eu achei que ele ia ajudar a esfoliar alguma coisa, mas não. Ele é até bem macio, ele só limpa mesmo. Então eu não vou testar isso hoje, não. Next. Se não, daqui a pouco também o meu nariz cai. Eu tenho isso aqui, ó, que eu comprei na Liberdade, que ele promete ser um Curvex diferentão. Ih, ele já veio quebrado, será? É assim? E aí você meio que coloca o cílio aqui e curva ele. Como é que se faz isso, gente? Eu demorei um segundo pra entender o que que tava acontecendo. Eu achei que isso aqui veio quebrado, mas não. Isso aqui você abre, aí ele controla o negocinho de fechar, tá vendo? Nossa, a ponta do meu nariz está pegando fogo! Daí ele é um Curvex diferentão, deixa eu ver. Assim, ó. Bom, já que eu comprei uma câmera de zoom, tudo agora eu vou dar zoom, tá? Aí eu encaixo aqui no olho e aperto assim. E não, pra todo mundo que não usa Curvex regularmente isso não dói, tá? Ele curva assim? Estamos curvada? Deixa eu dar mais uma vezinha só. Ai, minha dona Leven... Ai, me brisquei. Ah, curvou! Tá vendo um lado curvado e outro lado sem curva? Vou tentar curvar do outro olho. Olha, esse é bem bom, ó. Ele é bem mais confortável do que um Curvex normal. Ele até que curva bem o meu olho, ó. Gata, se você usa seu cílio natural, tipo, não cola cílio postiço nem nada, Curvex é o seu melhor amigo. Eu ajudo pra você. Eu não sei como as pessoas não usam isso todos os dias, porque isso é mágico. Ah, eu gostei desse do Leven, desse Curvex diferentão. Bom, eu comprei mais um Curvex diferentão, que na verdade eu já tinha um Curvex desse. Isso é um Curvex picuticoto, porque ele curva, ele é feito pra curvar. Esses cílios que ficam aqui, tipo assim, quem usa Curvex sabe que geralmente esses cílios que ficam bem na pontinha, eles nunca são curvados direito, ficam amassados, não sei o quê. Eu tinha um, só que ele era muito ruim, muito fino, sei lá, não amava. Daí eu comprei um novo aqui, e eu vou tentar curvar. Se bem que esse cílio da Rosinha, ele fez até um bom trabalho, ele pegou bastante cílio. Mas assim, é sempre bom dar aquele acabamento, né? Você pode curvar o seu cílio todo assim, mas eu gosto de só dar um acabamento nesse daqui da pontinha. Será que dá pra ver? Ai, mano, eles estão escorrendo, gente. Tá vendo que aqui, olhando pra frente, esse foi o cílio que eu curvei, todos eles estão virados pra cima. E aqui, os últimos dois, no finalzinho aqui, tá curvado pra baixo. Eu tô sem óculos, não tô conseguindo ver isso no monitor em nenhum lugar nenhum, então eu vou esperar que a lente esteja capturando bem. E aqui, ele tá curvado tudo. Nessa areazinha aqui, ó, você vê que aqui, esses últimos estão pra baixo e esses estão todos pra cima. Aí você fala, nossa, Adam, não é muita coisa pra você ficar achando defeito, não? É muita coisa pra eu achar defeito, mas eu sou a gata que pensa em tudo isso. E quando eu não tô usando cílio puxista, eu quero que meus cílios fiquem lindos e maravilhosos. E isso aqui eu não gosto, então eu vou no finalzinho e eu sempre curvo. Ah, mas gente, mas tava 10 reais aí, eu tinha 10 reais sobrando, fui lá e comprei. Eu tenho outra cocita estranhita, maravilhacita, para testarmos. Que é essa máscara da Quem Disse Berenice, que ela se chama Pra Dar Um Truque. Que é uma máscara que transforma qualquer máscara em a prova d'água. E aí eu comprei isso aqui, ó, ela é azulvinha bonitinha. Daí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa máscara de cílios, que é a Cílios Puxiços da Make B. Que ela não é a máscara de cílios à prova d'água. E aí eu vou aplicar nos dois olhos, só que em um lado eu vou chorar e no outro não. Chorar não, né? Eu vou tacar água na minha cara e ver se sai. Aí eu vou aplicar bastante. Eu vou aplicar meio bagunçado mesmo, tá? Não tô querendo fazer nenhuma demonstração aqui. Só quero aplicar também bastante camadas pra gente ver. Pronto, apliquei nos dois lados e eu apliquei três camadas em cima, duas embaixo. E aí agora eu vou colocar, eu transformo qualquer máscara em a prova d'água. Máscara mágica da Quem Disse Berenice. O aplicadorzinho dela é este aqui. Nossa, é um aplicador tipo de gloss, sabe? Eu achei que ia ser tipo um aplicador de rímel, mas não é. Será que ele transforma várias coisas em a prova d'água? Então não, só máscara? Daí eu vou botar ele assim. É só isso que eu preciso fazer. E eu vou ter certeza que tá bem distribuído, né? Deixar secar um pouquinho e vou aplicar embaixo. Tô curioso se eu botar isso tipo na boca, ele transforma o batom em prova d'água também. Porque o aplicador é tipo de gloss, né? E se eu fizer assim? Pronto, apliquei. Eu senti que como o aplicador é meio molhadinho, o cílio ficou um pouquinho mais pata de aranha. Ele ficou um grudadinho no outro, sabe? Mas mudar a textura do rímel, eu acho que ele não mudou. Mas como tava molhadinho, eu meio que senti que aqui o cílio tá mais espaçado. E aqui ele deu uma leve grudadinha, tá? Mas fora isso, eu achei que não alterou muito a fórmula do cílio, não. Então vamos lá. Esquerda tá com produto à prova d'água. Direita, não. Eu vou tomar um banho agora. Então eu vou dar cinco minutinhos e aí eu volto pra gente tomar um banho. Vocês estão prontos? Porque eu tô pronto. Eu já trouxe até aqui, ó. Meu borrifador. Tomara que nada aqui entre em curto circuito. Mas chegou a hora. Tá frio, tá frio. A água eu esquentei? Não. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Aqui é o lado do à prova d'água. Vou chorar, hein, gente. Não fechei nenhum publi esse mês. Ui. Nossa. Olha esse efeito. Socorro. Não fechei nenhum publi nesse mês. Ah. O lado à prova d'água tá saindo também. Vamos lá. Meus boletos. Gente. Olha. Nossa, meu olho chega tardendo. Olha isso. Nossa, minha época emo ia amar essa vibe. Ai, tem rímel dentro do meu olho. Olha aqui, gente. Como assim? Ai, meu olho tá ardendo. Entrou rímel no meu olho. Socorro. Olha, de fato, o lado que tava sem o produto à prova d'água, dá pra ver que ele está um pouco mais dramático do que esse aqui. Mas ambos escorreram. Gente. Como assim? Não funcionou comigo. Na época, a emo ia estar amando essa make, gente. Sério. Ai, tô inconformada. Eu vou tirar essa make e vou fazer de novo. Porque eu tô inconformada. Eu quero que funcione. Ai, meu olho tá ardendo muito, senhor. Então, o negócio é o seguinte. Eu removi a máscara dos dois lados. E assim, eu usei até um removidor de maquiagem, um lençinho comum. Não precisei de óleo, nem de uma manteiga demaquilante. Que geralmente é o que eu uso para retirar a máscara à prova d'água. E no teste da água, no caso, eu senti que as duas saíram do mesmo jeito. Só que, pra ser bem sincero, eu reparei que nesse olho que eu tinha colocado o produto, ele ficou um pouquinho resistindo a sair. Até no demaquilando, ele resistiu um pouco de sair. Eu tive que esfriar um pouquinho mais esse olho do que esse. Aqui a máscara saiu fácil, fácil. Aqui ela deu uma dificultada. A minha teoria é a seguinte. Eu não deixei o produto secar o suficiente. Então, eu vou fazer de novo. Vou aplicar a máscara de cílio dos dois lados. E eu vou dar um tempo, assim, a mais pra o produto secar. Porque eu acho que esse que foi o meu erro. Eu apliquei água muito rápido. Eu apliquei três camadas de produto. E depois eu apliquei o negócio, que deixa tudo à prova d'água. E eu acho que eu não esperei ele secar o suficiente. Então, eu vou aplicar de novo, dos dois lados, do mesmo jeito que eu apliquei. E aí, a gente vai fazer o teste de novo, mais uma vez. Eu acho que dessa vez eu vou aplicar menos produto também. Vou fazer só uma camada em cima e embaixo. E aí, vamos ver se o problema também foi a quantidade de produto que eu usei. Esperar secar um pouquinho. E aí, eu vou com o rímel azul. Vou aplicar o produto da quem disse. Ai. Só não aplica dentro do olho. Nossa, hoje eu tô todo sofrido. O olho, o nariz. Eu vou aplicar aqui em cima também. Para uma cobertura 360 graus. E no de baixo. Bom, então vamos lá. Deixei um tempo decente pra ele secar. Se não me engano, vai fazer 10 minutos agora. Então, eu acho que é mais do que o suficiente. Senão, eu não vejo sentido em comprar esse produto. Ao invés de usar uma máscara à prova d'água em primeiro lugar. Vamos lá. Vou tomar um banho aqui de novo. Tomara que funcione, né gente? Porque eu comprei com o meu dinheiro. Eu não tô afim de jogar o dinheiro no lixo. Vamos lá. O blogueira tá chorando porque... O AdSense ainda não veio. O AdSense veio pouco esse mês. Não fechei nenhum publi. Minha collab flopou. Agora eu vou olhar, hein. Ah lá. Ele começa bem. Esse é o lado que não tem nada. Tá vendo que ele tá começando a carimbar. E aqui, ele ainda não carimbou. Esse é o lado com o produto. Olha lá. Ele ainda tá resistindo mais do que esse lado. Só que ele sai também, ó. Pra ver. Ai, a Pandora tá tão cara esse mês. Eu acho que eu não vou comprar Pandora esse mês. E... Ah, gente. É isso. Ele deixa ligeiramente mais resistente do que o lado 100. Tá vendo que o lado 100 sai bastante. Carimba em cima, inclusive. Ele deixa mais resistente, mas assim... Não ao ponto de ser a prova, prova, prova d'água, sabe? Eu vou até usar o papelzinho de maquilante pra você ver que o lado... Que não é a prova d'água... Ele remove tão fácil quanto o lado que é a prova d'água. Tá vendo? Ah, e que decepção esse vídeo! Eu queria ter gostado de várias coisas, mas eu não gostei de praticamente nada. Bom, vamos lá. Começando no começo, vamos pegar as coisas que eu testei aqui. Tá, beleza. Removedor de cravos. Dói tanto que eu reavaliei as minhas escolhas da minha vida. Talvez ter cravos na ponta do nariz nem seja tão ruim assim. Mentira. É, eu tô... Eu tenho vontade de testar isso aqui mais algumas vezes no meu dia a dia. Porque eu sinto que o melhor momento que ia ser pra fazer esse procedimento de meio que cavar os cravinhos... É logo depois de um banho bem quentinho, sabe? Quando a gente sai do banho bem quentinho, que os poros estão todos bem dilatadinhos, bem molezinhos. Eu acho que esse ia brilhar. Eu fiz o rolê com a toalhinha, mas eu não sei. Eu não sei se eu deixei tempo o suficiente. Eu gostaria que minha pele estivesse um pouco mais molinha pra eu começar com esse procedimento. Porque foi doloroso e eu sinto que a dor não justificou o tanto que saiu, sabe? Saiu alguns. Foi um pouco nojento, um pouco satisfatório, mas eu achei que não saiu o suficiente. Falando de coisa quentinha na cara, a máscara. Eu usei errado, obviamente. Deu tudo errado. Eu gostaria de ter mais uma, porque esse procedimento de colocar aqui numa máscara, uma bolsa d'água assim no rosto é muito gostoso. É, eu gostaria muito de testar aquela máscara de gel, porque justamente eu adoro colocar, tipo, uma bolsa de água quente no olho ou uma toalhinha aqui. É muito, muito relaxante pra quem tem sinusite, como eu. Às vezes a gente tá com isso aqui dolorido, é bom, sabe? Dá uma escorrida no catarro e tudo. Mas, infelizmente, eu não soube usar o produto e acabei cozinhando a máscara. Tudo bom? Eu queria ter outra aqui pra testar de novo, mas não vai rolar dessa vez. Vamos lá pra categoria do que eu gostei? Eu gostei muito disso aqui. Eu achei que ele rosinha, todo bebezinho, ia ser um negócio bem mais ou menos, mas eu gostei bastante. Ele é bem confortável. Pegou a maioria dos meus cílios, tanto que quando eu fui usar o amiguinho dele que eu comprei, que é o menorzinho, eu às vezes não senti nem necessidade, o que é raro num Corvex. Eu gostei dele, bem confortável de pegar, de encaixar o cílio e tal. Achei interessante. Por 10 reais eu achei uma boa compra, até porque o meu Corvex, que eu usava normalmente, já tava ficando bem velho na hora de trocar. E aí eu achei ele em boa hora. Gostei também do irmãozinho dele, esse aqui. Achei que definitivamente vai substituir o outro que eu tenho pequenininho, porque ele é mais confortável, assim, encaixa melhor no olho. E quando eu quero dar aquele efeito de cilhão, é o pequenininho que eu vou, porque eu consigo pegar mais cílios com ele. Isso aqui eu não vejo nenhum, não sei porque eu comprei isso. Eu achei que ele era um esfoliante, mas na verdade ele é só tipo uma buchinha pra nariz, sabe? Achei tão desinteressante que até flopei aqui o teste, não quis fazer. A máscara mágica da Candice Berenice não funcionou pra mim, gente. De fato, eu vi que esse produto deixou a máscara de cílios um pouco mais resistente à água. Eu via que quando a minha cara tava literalmente encharcada, ela demorava mais pra quebrar, pra escorrer, ela ficava mais no lugar. Até na hora de remover, eu sentia que ela era um pouquinho mais difícil de remover. Mas de fato, falar que ela transformou a minha máscara em máscara à prova d'água, eu achei um pouco exagerado. Talvez se você tem aquele problema do cílio carimbar um pouquinho aqui durante o dia, talvez colocar ele ajude a não carimbar tanto. Mas de fato, eu acho que se você mergulhar, se você fizer qualquer coisa mais aventureira do que apenas querer evitar o carimbinho aqui, isso não vai ser o teu melhor amigo. Eu gosto muito das máscaras de cílios da Candice Berenice, vale lembrar. Eu já, eu gosto, as fórmulas deles eu uso há muito tempo, mas inclusive as fórmulas dele de máscara de cílios à prova d'água mesmo, eu prefiro do que essa aqui, de comprar, gastar 30 reais num negócio a mais e enfim. Fiquei um pouco decepcionado. Eu, se fosse eu, meu dinheirinho, eu preferiria ir direto numa máscara à prova d'água e não nisso aqui. Mas enfim, isso pro vídeo de hoje. Se você gostou, dá o seu like, ajuda o YouTube a ver que você gosta desse vídeo, que você quer receber mais conteúdo daqui. Se inscreva no meu canal também se você é novo por aqui e me siga nas redes sociais, é o primeiro link aqui na descrição. Eu vou deixar aqui na tela dois vídeos pra você continuar maratonando no meu canal. E é isso, um beijo. Tchau! Tchau!